Olá, crianças! Sou a professora Andréa e na aula de hoje faremos a correção linguagem oral e escrita, páginas 24 até a 33, ok? Vamos então para a página 24. Você conhece essa história? Sabe o nome dela? Olha só, vamos ver aqui que história que é. Nós temos aqui três porquinhos e um lobo escondido atrás da árvore e ao fundo nós temos três ursos, né? Que é da história Caixinhos Dourados, que é os três ursos daquela família da Caixinhos Dourados. Lembra da história? Pois é. Então, olha só, nós temos então três porquinhos e Caixinhos Dourados. Vamos ver a outra pergunta. Olha só, circule os personagens que correspondem ao texto. Mas, professora, que texto? Esse texto aqui ao lado, vamos ler? Abra essa porta que eu quero entrar. Não vou abrir, disse o porquinho. Então, vou soprar e soprar até derrubar a sua casa. Esse texto foi adaptado pelas autoras especialmente para esta obra, tá bom? Então, eu vou soprar e soprar até derrubar a sua casa. Quem que disse isso? O lobo. Então, esse texto que a professora acabou de ler é da história Os Três Porquinhos. Não é Caixinhos Dourados. Então, você vai circular os personagens da história Os Três Porquinhos. Olha só, a professora já fez aí. Circulou Os Três Porquinhos e circulou o lobo, tá bom? Próxima página. Colhe as letras do alfabeto que você conhece. Vai lá, pede papai, mamãe, vê as revistas antigas, jornais, né? Que não estão servindo mais. Recorte as letras que você já conhece e cole aqui nesse espaço, tá bom? Próxima página. Identifique e pinte as vogais no alfabeto. Você vai observar todo o alfabeto. Vamos ver, olha. Agora, no meio dessas letras, você vai procurar as vogais. Quem são as vogais? A, E, I, O, U. Você vai lá, identifica e pinta as vogais, tá bom? Próxima página. Circule, circule, vamos aqui, as letras do seu nome no alfabeto. De novo, vai lá, pede papai, a mamãe, né? Faz o nome, para fazer o nome, o seu primeiro nome aqui em cima. Você vai observar as letras do seu nome e vai circular as letras que tem no seu nome aqui embaixo nessas letras do alfabeto. Se tem A, circule o A. Se tem D, circule o D, tá bom? Então, vai circular todas. Próxima página. Observe as letras B, P e R e o movimento para escrever. Vejam que tem umas setinhas aí, ó, te orientando como você vai fazer, tá bom? Então, observe B, P, R, tá? E veja o movimento. Olha o porquinho prático. Começa com a letra P, tá? O nome do porquinho prático, letra P. Agora, cubra os pontilhados e continue escrevendo as letras B, P e R. Você vai cobrir o pontilhado e terminar de escrever a letra até no final da linha. P, cubra o pontilhado e continue escrevendo até o final da linha e da mesma forma com a letra R. Cubra o pontilhado e escreva até o final. Próxima página. Observe as letras A, V, W, Y, X e K e o movimento para escrever. Observe também que tem umas setinhas aí para te orientar. Subir, descer, voltar, tá bom? Então, você observa e mais embaixo nós temos aí uma personagem do desenho valente. Essa é a valente, não é? Olha que legal. Faça a próxima página. Agora, aqui nessa página, você vai observar novamente as letras A, V, W, Y, X e K. Vai cobrir os pontilhados e vai terminar aquela letra até no final da linha. Depois, a letra V. Cubra novamente os pontilhados, lembrando daquelas setas que te orientam onde começa, onde termina, tá bom? E vai até o final da linha, W também, você cubra o pontilhado e termina. O Y da mesma forma, o X da mesma forma, cobre os pontilhados e depois termina até o final da linha e o K também. Próxima. As letras M e N são parecidas, não são? Olha só. M e N são parecidas. Mas veja que o M tem um diferencial, ele tem uma perninha a mais, tá? Então, você vai observar as setas, os movimentos que vocês vão fazer para subir, descer e para escrever a letra. Observe as setas que vão te orientar, tá? Para vocês fazerem direitinho. Nós temos aí embaixo, olha, dois personagens, o Mulan e o Nemo. Mulan começa com a letra M, tá? E o Nemo começa com a letra M, ok? Você vai cobrir os pontilhados, então, primeiramente da letra M. Você cobre os pontilhados e termina até o final da linha e a letra M também. Faça o mesmo movimento, tá bom? Até o final da linha. Próxima página. As letras I, T, H, L e J se parecem em alguns traços. Novamente, observem essas setas que te orientam onde você vai começar e onde você vai terminar, tá bom? Cubra os pontilhados e continue escrevendo as letras I, T, H, L e J. Você cobre os pontilhados e termina até o final da linha. Tanto a I, T, H, quanto a L e a J, ok? Terminamos. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela presença e até a próxima aula!